O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, recebeu para o almoço o presidente eleito Jair Bolsonaro e o juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça. Na saída, disse ter ficado honrado com o convite e elogiou o encontro que durou quase duas horas. Como bom mineiro, uma conversa muito bacana, conversamos com as questões profissionais e também a milidade. Questionado sobre o reajuste do Judiciário, o presidente da República eleito respondeu que ainda não tem nada definido. Vamos esperar aqui o que vai decidir o Senado para poder dar nossa opinião. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto